E aí, Enenzeiro e Enenzeira! Aqui é o Jota Façanha, professor de Química, e o vídeo de hoje é sensacional! Trouxe 5 aprendizados da série Chernobyl. Roda a vinheta! Gente, a série Chernobyl é ótima para aproveitarmos conteúdos, tanto da física como da química nuclear. E eu separei aqui para esse vídeo 5 aprendizados que vamos ter da série. O primeiro é sobre a quantidade de energia vinda de uma usina nuclear. É uma quantidade absurdamente maior de energia do que os combustíveis fósseis. Essa é a vantagem da usina nuclear. O segundo aprendizado sobre a série é sobre os perigos da radiação. Você viu durante os episódios que a maioria das pessoas que tiveram contato direto com a radiação morreram ou tiveram graves problemas de saúde. Aqui vale a gente falar sobre os três tipos de radiação. A alfa, a beta e a gama. Quanto mais penetrante a radiação for, pior para o ser humano. Você sabe que a gama é mais penetrante que a beta, que é mais penetrante que a alfa. Outro aprendizado que você tira da série são medidas médicas necessárias caso você esteja passando por um problema de recebimento de radiação. A série fala sobre o iodo, que vai te proteger contra a radiação. A série fala sobre o boro, que é um elemento que pode ser utilizado para diminuir a emissão radioativa. E o chumbo, que é um material denso o suficiente para reter a radiação. É tanto que parte da usina é feita de chumbo, justamente para reter essa radiação. Outro aprendizado super importante que a série explica muito bem é o funcionamento de um reator nuclear. O reator nuclear, gente, ele funciona praticamente da mesma forma que outros reatores. A diferença é que ao invés de queimar um combustível fóssil para gerar uma turbina e gerar energia elétrica, a gente vai fazer a fissão nuclear de um material radioativo. Essa energia vai fornecer energia para uma quantidade de água. Essa quantidade de água vira vapor, vai gerar uma turbina e vai gerar energia elétrica. Então, tem um episódio da série que explica muito bem isso. E o quinto e último aprendizado é justamente a diferença de fissão e fusão nuclear. A fissão é quando nós pegamos um átomo radioativo e partimos eles em dois menores, em dois mais leves. Já a fusão nuclear é quando eu pego dois átomos menores e formo um apenas. Ambos os processos liberam uma quantidade absurda de energia. Só que a fusão libera muito mais energia do que a fissão nuclear. É tanto que em alguns episódios da série, eles estão preocupados justamente com a fusão. A fissão aconteceu. Se eles não tivessem feito nada para impedir, ocorreria também uma fusão nuclear, o que causaria muito mais problema para aquela região. E é isso, gente, que nós temos que aprender com essa série. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.